Olá, tudo bem? Aqui o professor Aslan Jones e aqui eu vou fazer toda a explicação e passar as informações desse curso completo de Marketing Pessoal. É um curso profissionalizante, onde você vai ter muitas aulas, digamos, mais de 40 aulas, só para você aprender e, claro, sair na frente no mercado de trabalho. Eu sempre vou trazer dicas profissionais para ser colocadas em prática. E isso eu sei que você vai fazer adquirindo esse curso de Marketing Pessoal. Mas primeiramente, analise todas as informações que eu vou passar aqui. Aí você vai tomar uma boa decisão, ou digamos, a decisão mais importante para você seguir em frente. Vamos lá. O Marketing Pessoal é a capacidade de construir relacionamentos pessoais e também relacionamentos profissionais de forma permanente. E também vai melhorar gradativamente a sua imagem, desenvolvendo importantes habilidades de percepção, convívio social e profissional, liderança, empregabilidade. Tem mais? Sim. Técnicas, atitudes, motivações, motivações. Não para, porque o Marketing Pessoal é a essência do bom profissional. Se eu não tenho uma boa apresentação, como que eu vou ter um alcance dos meus objetivos? Primeiramente, eu tenho que ser uma pessoa apresentável e eu estou falando isso em meio à comunicação, em meio ao mercado que está muito exigente. O Marketing Pessoal, muitas pessoas esquecem, acham que é somente estudar, no caso, um conhecimento técnico, mas esquecem da parte pessoal. Tem aquela pessoa que ela se especializa somente em uma área e ela só estuda aquilo. Pronto. Aí ela vai concorrer no mercado e ela não consegue. Por quê? Não foi bem na comunicação, na entrevista, não teve uma postura adequada, uma postura pessoal, partindo também para o profissional. E nesse curso você vai aprender tudo isso, principalmente entrevista de emprego, dicas de etiqueta também, habilidades. Responsabilidade, muita coisa você vai aprender. Mas eu vou explicar mais um pouco sobre o conteúdo. E você vai ter uma visão mais clara, que você precisa disso. Muitos profissionais precisam. E os melhores profissionais que estão aí obtendo as melhores vagas, realmente, eles dão atenção ao Marketing Pessoal. Aí vem a essência de estudar. E todo mundo pode aprender. E pode colocar isso em prática. É só ter força de vontade em aprender. Vamos lá. Você e o mercado de trabalho. O mercado está exigente? Sim, e muito. Mas assim, tem exigência. Mas também, porque está faltando profissionais qualificados. O mercado está exigindo qualificação. Muitos não querem estudar. Principalmente quando fala na parte pessoal. A exigência do mercado você pode vencer. Mas como? Estudando, se qualificando, aprendendo cada vez mais. E fazendo isso, você vai ter oportunidades. Pois nesse curso, você vai ver as dicas que tem para você ser um profissional diferente. Tem muitas pessoas iguais. Mas você tem que ser diferente. Ou digamos, você tem que ser a pessoa e o profissional que o mercado está precisando. Você tem que ter um currículo profissional. E quando você trabalha isso, é claro que vai ter uma diferenciação muito grande dos demais. Tem que ter motivação? Sim. E se você tiver motivação, colocar essa motivação em prática, você vai alcançar os objetivos. Alcançando o objetivo, você alcança o sucesso. E sempre tendo melhoria contínua. Não pode parar. Essa é a dica mais importante. Você tem que prosseguir. Eu vou passar com detalhes tudo isso dentro... E eu vou passar com detalhes tudo isso dentro do curso. Para você entender mais ainda. E na aprendizagem profissional desse curso, você vai aprender. E isso daqui é só um pouco do que você vai obter de conhecimento dentro desse curso. A apresentação pessoal e profissional é muito importante. Pois vai ajudar muito isso aqui. Principalmente na primeira impressão. Na apresentação. Ética. Pessoa que respeita as outras pessoas. As normas da empresa. É comunicação. Para mim, a comunicação é mais importante. De tudo. Pela comunicação que você vai ter relacionamentos interpessoais dentro e fora da empresa. Valorização pessoal e profissional. Valorização pessoal e profissional. Que você deve ter. Vai aprender também. Rede de contatos. Quando você trabalha a comunicação de forma profissional. Você aumenta a sua rede de contatos. Nesse caso, o seu network. E quando você aumenta essa rede de contatos. Você tem mais visibilidade. Por você ser um profissional que trabalha com qualidade. Você é diferente. Você tem ética. Você respeita as pessoas. Você é educado. Dicas importantes. Às vezes, eu posso ser reprovado pelo um simples olhar. Ou uma forma de não saber me comunicar. De um jeito não verbal. Que é a postura. Você vai ter aprendizagem de entrevista de emprego. Nesse curso também. Dicas profissionais. E muito mais. Mas o conteúdo completo desse curso. Você pode ver aqui nessa página. É só você analisar todas as informações. Que você vai ver o conteúdo. A quantidade de informações. De aprendizagens que você vai obter. Tá? Assim que você assistir esse vídeo. Analise. Essas informações. Para você tirar suas dúvidas. E aqui. Eu vou falar um pouco. Sobre a nossa empresa. Para você nos conhecer melhor. Analisa. Somos hoje. Uma das maiores escolas. De cursos profissionalizantes do Brasil. Com cursos 100% online. Com certificado reconhecido. Em todo o território brasileiro. Temos um objetivo social. De oferecer cursos profissionalizantes de qualidade por preço acessível. Isso é o que importa. É levar a educação, a aprendizagem para todas as pessoas. Principalmente por meio da tecnologia que está nos ajudando. A espalhar esse conhecimento. A espalhar esse conhecimento. E também a você. A obter esse conhecimento. Antigamente. A gente não tinha essa possibilidade. Mas hoje. Com o crescimento da tecnologia. Está muito mais fácil. Você se qualificar. Fazer um curso. Para alcançar os seus objetivos. É isso que você tem que entender. Olha que flexibilidade. Você do conforto da sua casa. Estudando e aprendendo cada vez mais. Você vai ter nesse curso. Garantia. Caso você não goste do curso. Em até 7 dias. Você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta. É uma garantia que a gente dá para o aluno. Mas como você é uma pessoa inteligente. E que realmente quer aprender. Você vai prosseguir com o seu curso. No final do curso. Você vai ter um certificado profissional. Para comprovar tudo que você aprendeu. E eu sei que você vai colocar em prática. Vai ter suporte. Tira dúvidas. Dentro da plataforma também. Onde você pode estar fazendo a sua pergunta. E o professor respondendo. O material didático. Para você baixar e imprimir. Caso você queira. Tá ok? E as aulas são gravadas. Aí você pode estar assistindo. Aí nesse caso. Você vai poder estar assistindo. As suas aulas. Tanto de manhã, à tarde ou à noite. Na madrugada. É um curso flexível. E tudo isso dentro do Ava. Tanto pelo site. Ou como pelo aplicativo. O acesso. Ele é imediato. Você vai procurar. O botão aqui. De fazer. Inscrição. Ou adquirir curso. Ou fazer minha inscrição. Vai ter algum botão aqui. Você vai clicar nesse botão. Onde vai abrir uma página. 100% segura. Aí nessa página. Você vai preencher. Todos os seus dados. Corretamente. Nome completo. E outras informações. Solicitadas. Preste muita atenção. Principalmente no seu e-mail. Porque vai ser nesse e-mail. Que você vai receber. O acesso. Do curso. Agora analisando. Se você adquirir o curso. No Pix. Ou no cartão. De crédito. O seu acesso vai ser. Em poucos minutos. Aí você já vai estar acessando. Então. Quando você. Fizer a sua inscrição. Você já analisa. O seu e-mail. Que você vai receber. As notificações. E por isso que eu falei. Coloque exatamente. As informações corretas. Verifique o seu e-mail. Para ver se. Realmente. É. Esse o e-mail. Se não tem nada. Que você digitou de errado. Porque. Nesse e-mail. Você vai receber. O seu acesso. Agora. Outra coisa. Se você adquirir. O curso. No boleto bancário. Aí. Pode demorar. Até três dias úteis. Para receber o acesso. No seu e-mail. Eu quero deixar. Essas informações claras. Para você. Entender. Como é o procedimento. De acesso. Ao curso. Esse curso. Ele é. Profissionalizante. Curso completo. E. Nessa qualidade. Que tem aqui. E também. Nesse valor promocional. Não vai ter. Em outro lugar. Aproveita. Essa oportunidade. Pois. Essa promoção. Ela está hoje. Mas. Eu não sei. Se vai estar amanhã. Então. Analisa aí. O valor desse curso. Para você ver. É uma promoção. Que eu estou. Separando aqui. Para você. E essa promoção. Estamos fazendo. Especialmente. Para você. Que é um aluno. Que eu sei. Que vai estudar. Vai aprender. E vai colocar. Tudo. Tudo isso. Em prática. Procura aí. O botão. De fazer inscrição. adquirir curso. E também. Não esqueça. De analisar. Todas as informações. Da página. Como conteúdo. Programático. Outras informações. Que eu vou deixar. Mas eu quero. Que você analise. Dúvidas. Frequentes. Depoimentos. De alunos. Que já fizeram. Cursos. Com a gente. Informações. Da nossa instituição. Modelo. De certificado. Que você vai obter. Por isso. Que eu estou pedindo. Para você. Analisar. E fazer a sua inscrição. Quanto antes. Ou digamos. Antes que acabe. Essa promoção. Aí. Voltamos. Para. O valor normal. Pois. Estamos com desconto. De 80%. 80%. Olha. Que maravilha. E. Você não vai encontrar. Nesse preço. Aí. Com essa qualidade. Em outro lugar. Aproveita. Vamos fazer assim. Procura o botão. Faz a sua inscrição. E. A gente. Se vê. Lá do outro lado. Para prosseguir. A nossa jornada profissional. Tchau. E muito obrigado.